A noite, a música, o álcool e até outras substâncias sempre promoveram o convívio entre pessoas, mas também alguns excessos que desgastam os 96 anos da moradora do bairro Alto, Albina Lobo. É a malta que faz barulho, bate na porta, gente que é da minha não pode. É todos os dias, filha. À noite é uma desgraça. Isto fecha assim. Às três da manhã, a malta que há aqui. Há muita polícia e muita droga e tudo. Não cabe da gente. Antigamente eu não podia realmente nem sair à noite, nem muito medo. Atualmente também tenho. A partir da meia-noite é um bocado conflituoso porque temos. As pessoas consomem álcool e assim como é normal, não é? Os problemas já foram muito, muito pior do que são atualmente. Atualmente é um bocado razoável. Como tenho vidros duplos, não sinto problema. E eles fecham a porta a partir das mais ou menos meia-noite, fecham a porta de vidro que têm por dentro e o som já não vem tanto para o exterior como vinha antigamente. Portanto, há uns anos atrás foi bem pior. Algumas vezes vieram medir o som à minha casa, porque a minha casa não estava em condições e diziam sempre que não atingia o som, onde atingia mais de 8,5. E diziam sempre que não. De maneira que sofria bastante, mas atualmente tolera-se um bocado. Para os comerciantes não vai ser muito bom, porque a hora que eles querem fechar o consumo de copos na rua é quando o pessoal trabalha melhor. E acho que é mau para o comércio. Eles queriam reduzir para as 11 horas. Ainda bem que foi para a 1 da manhã, já é menos mau. Porque às 11 da noite é assim. Isto aqui era um... e a maioria do pessoal ia para o fundo de emprego. Porque a partir das 11 horas da noite é quando as pessoas começam a trabalhar. O consumo da via pública muitas das vezes é feito por pessoas que trazem a bebida de casa, das lojas, dos minimercados, de todos os pontos de venda em volta destes bairros. O direito ao descanso, isso é uma parte que não pode ser... é intocável. Esta zona é um barril de pólvora e nada é feito para tirar daqui o combustível dessa pólvora. Aquilo que eu tenho lutado é para nós diminuirmos o consumo de álcool na rua, diminuirmos o consumo de álcool nos estabelecimentos, de modo não só a trazer mais qualidade de vida para quem aqui mora, como a trazer também mais segurança. Porque muitos dos problemas de insegurança que existem são provocados pelo excesso de consumo de álcool. A rua da Atalaia, que é a rua onde nós estamos, é a rua do bairro Alto, que tem maior concentração de estabelecimentos que prevaricam, estabelecimentos que funcionam depois das 23 horas de porta aberta e basta andarmos um bocadinho a pé por esta zona para se perceber que há muitos estabelecimentos que estão a funcionar de portas abertas depois das 23 horas e isto de facto é um problema. Estas alterações não trazem muita coisa de novo. A questão da proibição de venda de álcool para a rua a partir da 1 da manhã é algo que já está escrito no regulamento, está lá escrito que é pedido da Junta de Freguesia, a Câmara pode proibir em determinadas zonas da cidade de Lisboa a venda de álcool para a rua a partir da 1 da manhã. Eu estou há dois anos a pedir essa medida à Câmara. De manhã, o trabalho sobra para os funcionários de limpeza do município, presidido pelo social-democrata Carlos Moedas, tem novas medidas para garantir equilíbrio entre o direito ao descanso e a atividade económica noturna. As alterações em causas tipulam que as lojas de conferência que vendam bebidas alcoólicas têm de encerrar às 22h e as esplanadas terão como limite a meia-noite.